Olá amigos do canal Agro na Prática Chegou nosso equipamento Parceiro do drone de pulverização Então um agitador E preparador de cauda Abastecedor do drone de pulverização Então ele é O Drone Mix 130 litros Da JR Soluções Beleza pessoal? Vamos lá! Vamos ver o equipamento Vamos para o vídeo! Pessoal então Aqui mostrando para vocês O equipamento aqui Que na minha opinião assim Ele é essencial para o trabalho Do drone de pulverização Que é um equipamento de Preparo de cauda e agitação de cauda Então eu já vou Na sequência Vou colocar Enumerar as vantagens Que eu percebi E que fez com que a gente Adquirisse um equipamento Preparado para isso Certo? Então esse equipamento aqui Da JR Soluções Vai ser utilizado Junto com o nosso drone de pulverização Beleza? Então eu vou falar para vocês aí As vantagens Que a gente Percebeu Nesse equipamento E vou estar mostrando Os detalhes dele E como é que ele funciona E aí O próximo vídeo Que eu vou falar dele Vai ser quando a gente Estiver trabalhando com o drone Beleza? Então vamos lá Eu vou falar das vantagens Do equipamento Pessoal a vantagem Número 1 Que eu vejo a principal vantagem Desse equipamento É a qualidade Da cauda Quando a gente For estar trabalhando Com o equipamento De trator O equipamento De trator Ele A gente coloca Uma grande quantidade De cauda De água Para preparar a cauda O equipamento O pulverizador Ele já tem Dentro dele Um sistema De agitação E retorno E o drone De pulverização Não tem Então esse é um problema E todos os drones Têm a mesma característica Não existe uma bomba De retorno No drone Então a gente tem Um problema sério Que quanto maior For o drone Maior Esse problema Então o nosso drone É um T10 Ele tem 10 litros Então o nosso problema É pequeno O drone De 30, 40, 50 litros 50 acho que não sei Se ainda tem Mas o 40 já tem Pelo que eu sei Que a gente As informações A gente tem Nenhum deles ainda Tem um retorno Ou um agitador De cauda Porque é mais Um componente Que existe Para incomodar Para incomodar Mais uma coisa Para o drone É tocar Então a qualidade Da cauda Agitação Homogeneização Para você manter Essa cauda Agitada Então é A principal vantagem Depois vou mostrar Para vocês Abrir lá dentro Mostrar ele funcionando Para mostrar Para vocês Essa Essa Como que funciona Nesse equipamento Então uma boa aplicação Não é possível Sem uma boa cauda Um bom preparo de cauda Muitas vezes Você pega um produto bom Uma condição boa Um equipamento bom E aí E aí o resultado ruim Por quê? Porque a cauda Talvez não esteja Não foi bem preparada Beleza pessoal? Então essa aí É a maior vantagem A principal vantagem Que a gente vê Em ter um equipamento De qualidade Para estar fazendo A aplicação Com o drone Alguns casos As pessoas falham Justamente No preparo de cauda A hora de você inserir A cauda A ordem de cauda Mas isso aí É um assunto Para um próximo vídeo Então vamos lá Para as demais vantagens Pessoal Uma segunda vantagem Praticidade Então o momento De trabalhar com o drone É um momento Que você não pode Perder um minuto Porque a gente Já a janela De aplicação Em muitos casos Ela já é pequena Você dá vento Você tem que Você precisa Abortar tua missão Você não pode Trabalhar com vento Com umidade Muito baixa Com temperatura Muito alta Então nós precisamos Otimizar o máximo O nosso tempo Então Tendo um equipamento Que trabalhe Redondinho Certinho Sem perder Nem um segundo De tempo É uma segunda vantagem Que eu vejo Nesse equipamento De preparo De cauda Vocês imaginem assim Eu chegar Num lugar E eu ter que pegar De repente Um tambor Ou um balde Começar a preparar Uma cauda Então Questão de Higiene E organização Eu levo Um equipamento Desse Já tem um tambor Com água Coloco Uma quantidade De água Vou colocando Os produtos Na ordem Já vou Começando Agitar Essa cauda Certo Então Isso é Essencial Gente Essencial Esse trabalho Higiene Higiene Está organizado Com o que Que a gente Vai estar Trabalhando Com agrotóxico Então A quarta vantagem Que eu coloco Aqui A gente Está com o equipamento Certinho Reguladinho Vedado Fechado Sem 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 Vazamento Sem Nem Vazamento É Evitar Contaminação Então Aqui Gente É Precisa Ficar Com todos Os equipamentos EPIs Tudo Certinho O EPI Ele é feito Para proteger A gente Num caso De acidente Eu não posso Ficar com O produto Ali Olhando O produto Imagina Aqui Se eu Isso aqui É tampadinho Tudo certinho Né Olha aqui A tampa dele Certinha Não vai Deixar Sair Veneno Agrotóxico Para fora Então Evitar Contaminação Também Na hora De Fazer A Encher A bomba Aqui Bomba Automática Né Daqui a pouquinho Já vou mostrar Todos os detalhes Do equipamento Para vocês Então Evitar Contaminações Depois Da gente Colocar Os produtos Aqui dentro Começar A agitar É Sobram Os frascos Então Aqui Vantagem Lava Frasco Que depois Eu vou mostrar Para vocês Ele funcionando Olha aqui Então Vou pegar Uma embalagem Que não é De agrotóxico Aqui Aqui a gente Tem água Aqui dentro Então Eu coloco Ele aqui Dentro Ligo Agitador Lava Frasco Mais uma Grande vantagem Quinta vantagem De ter Esse equipamento Só fechando Tudo isso É O nosso tempo Ele Precisa ser valorizado Certo? Com um equipamento Bom Tudo certinho Tudo organizado A gente Com certeza Vai economizar Tempo E vai Ter uma organização Um trabalho Melhor Então A economia De tempo Que eu vejo É a sexta vantagem Que a gente Tem Com relação Ao uso De um bom Equipamento Então Eu recomendo O equipamento Da JR Soluções Pessoal Agora eu vou Virar a câmera E mostrar E mostrar as partes Dele E depois Vou fazer Um videozinho Dele Funcionando Aí Tá bom Pessoal Aí eu vou Ligar o gerador Ali Que a gente Tá com ele O gerador Ali dentro Então vai dar Um pouquinho De barulho Então nessa Nessa hora Ali Ele Eu vou Ter que Não sei Se vocês Vão Conseguir Me ouvir Direito Que vai Ter um Pouco De barulho Nós Estamos Com a Ordenha Ligada Lá Atrás Do barracão Também A minha Mãe E a Aldiréia Estão Tirando Leite Das vacas Lá Então Também Tá um Pouquinho De barulho Beleza Então Agora eu Vou Virar A câmera E vou Mostrar Todos Os Detalhes Da Máquina Para Vocês Do Equipamento Então Aqui O Drone Mix 130 Então Contando Para Vocês A JR Ela Conta Com Mais Um Equipamento De De 260 Litros E Um De 600 Litros Então Esse Equipamento Que é 130 A Gente Julga Que Para Trabalhar Com O Drone De O T10 Que É De 10 Litros Ele É Totalmente Suficiente Então A Gente Tem Uma Boa Autonomia Certo Vou Mostrar Então As Partes Dele Então Ele Funciona 12 Volt Ele Conta Com Duas Bombinhas Uma De Cada Lado Aqui De 18 9 Litros Por Minuto É O De 250 Ele Pode Ter Uma Bomba De 26 Litros Por Minuto Ou Quarenta Litros Por Minuto E O De 600 Litros É Uma Bomba Mais Forte De 40 Minutos Certo Então Aqui Liga Desliga As Duas Bombas Certo Então Inicia Deixa ligado Os registros Dos agitadores Aqui dentro Ah Esse registro Desculpa Esse registro É do lava frasco Esse registro Aqui É do agitador Aqui dentro Outro registro Aqui Interessante A bomba Ela só liga Quando você Abre o registro Certo Então Outra coisa bacana E aqui O registro Com a mangueira De 10 metros Para você Levar Então Abastecer O teu drone Certo Aqui Um filtro Também De linha Para evitar Qualquer sujeira Qualquer sujeirinha Que colocar Dentro do drone Vocês imaginam Aí Só imaginem O problema É Uma agitação Vai ficar bem bacana Aí Então depois Eu já vou ligar E mostrar para vocês É Uma tampa Bem Bem fechadinha Aqui também Para poder estar Trabalhando Então De forma Olha aqui Então ficar Trabalhando De forma Corretinha Beleza pessoal Então está aí O equipamento E agora Eu vou Ligar O gerador E ligar E mostrar Para vocês Tá bom Vamos lá Então Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.